Estamos transmitindo ao vivo Cadê você? O eletroné aqui que eu reiniciou lá Estamos ao vivo Boa tarde galera que assiste o canal do Capone Vamos para mais um dia de brincadeira Hoje aqui com o Free Fire batemos 300 inscritos nesta noite Eu estou muito felizão, eu estou cansadão também Mas eu estou muito felizão Muito, 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 muito Com os 300 E eu conto com a ajuda de vocês para compartilhar com os amigos Mandar para as guildas de vocês Para todo mundo chegar aqui e curtir Se inscrever no canal do Capone, deixar um like para a gente Vim aqui brincar, clicar no link ali de baixo Entrar no squad para fazer aquela brincadeira bem legal Pode ser? Vamos indo lá, vamos chamar o Xande aqui hoje para brincar Porque o Xande está todo dia aí com a gente Vamos lá, cadê o Xandão? Vem, Xande, meu amigo Aquela brincadeirinha de duo versus squad para dar uma começada? Ah, tem que ter, tem que ter Vamos lá Tentou o que? Tem que ter? Tem que ter, tem que ter Tem que ter, tem que ter Ó, ladão de kills, e aí, Fih? Como é que estamos? Manda lá o link para a galera Para colar aqui com a gente Cola aí, Fih lá, tá? Ai, olha ali, olha só os bonitão no Roda Fama Só os bonitários Só os bonitos Nem tu ali Os caras compram emblemas Capa mão Ó, capa mão Lembrando que sempre quando transmite tem as travadinhas básicas, né? Vamos cair aonde, Pia? Pode marcar O que que é? Pode marcar Vambora em Brasília mesmo, matar os políticos, tudo Tá bom, mano, os políticos aí, tudo Eita, meu Vai matar dois squad de políticos Salve, Samuel Tamo junto, junto aí Vamos embora Por que não tá aparecendo a imagem do jogo? Ah, pode crer, eu não liberei Bem lembrado, meu Me avisa aí, Fih lá Aí, ó Já liberamos Tá liberado Meu, eu tinha esquecido de liberar a imagem do jogo, cara Tá aí, tá aí, tá aí Vá É, bem que o cara avisou, né? Não, pensa na fuleiragem Capone, miséria, libera essa imagem aí, infeliz Olha aí Meu Deus E o cego Vai, diabo E o cego Boa, Samuel Samuel caiu doido, eu lembrar aí Porque senão eu ia ficar pra trás Olha aí, não quer entrar Vai, diabo O Lerardo que não quer pegar azar Não, não quer pegar Ah, até ela trava Tá, tá uma desgraça aqui Até pra tu que não tá transmitindo Já tá assim, imagina pra mim aqui A fuleiragem Nossa Dá Dá uma virada no mouse Dá aquela travada monstra Gira quatro vezes pra cada lado, parece Foda Ó, tem uma escara aqui Eu não sei se tu quer jogar discar Agora ele descarta Tem essa aqui Uh, isso Pula pra dar dano Eita O kit não tem Olha o dano Olha o dano Olha o dano Vai jogar com inscritos? Vou sim Primeiro a gente faz de abertura Sempre aqui pra dar uma Uma aquecida no motor Aonde? Pera aqui Aonde? Deitei um Tava do meu lado Deitei outro Deitei outro Tem quatro, né? Deitei dois Eita 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 Já finalizou? É O cara finalizou Tá maluco Nem deu tempo de eu chegar Pia Eu lutando Rodando Agora mas vocês estão Vou me suicidar agora Ele já tá bem Ah pro diabo Já tava me esperando ali Com o inferno Olha ali Mas surgiu do nada Ela tava ali esperando Tipo Olha o cara Vai brotar Ela sabia onde eu ia brotar já Praga E foi o cara que matou Matou Ela lá pra trás Olha os prodígios do Free Fire Cada vez mais São os mitos Prodígio Só ir no link da descrição Pra jogar contigo Exatamente Samuel Chega lá Dá um clique lá E vem com nós Se não tiver dó de ponta É só vir com a gente É tudo ranqueado Clássico não tem graça não Como é que tu esquece De liberar a tela Pois é Comecei a jogar aqui Tipo Ah o Clipes do Calango Filosofal Tá aí Doido O cara que clipa a live do Everton Salve boy Manda salve Capone Sou de Caruaru Estava assistindo você ontem Na live do Frazão Tamo junto Diego Diego FF Diego Free Fire Gustavo Lima Salve É só ir no link da descrição Pra jogar comigo Vai lá Clica lá Deixa o Free Fire aberto Clica no link E já brota aqui com a gente Tamo esperando Tamo esperando Chegar aí Senão a gente começa outra Vai lá Parado não dá pra ficar Salve Dedé Vamos ver se pode ter um cais Bora lá Clica lá Vai Felipe Vamos Vai Dança aí Dança 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 Vai Ó já Vamos Ó Eu vou dar gol 5 4 3 2 E 1 E vamos dar gol Vambora Beleza Buguei Buguei Pó que tá Pó que tá Que eu buguei Tá bom Tá dizendo que tu está em outra equipe Tá maluco O quê? Você tá doido O squad Não Não pode Ó Vou montar squad de novo Clica lá Clica lá Clica lá Galera Que vai rolar Vai Clica Se ontem tava funcando Hoje é patata Também Bora 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 Tá dizendo que não tem equipe E não pega Mas Pega Vai Clica 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 Xande Cadê tu Mísipim Tá Doutor Tô De bugado Xande tá aqui Vou compartilhar o link aqui Pra vocês Ver como é que faz Vamos pra cá No discord Seleciono tudo Copia Tiro da tela do discord Vou pro free fire Olha o xande bugadão Olha o xande bugado Trocou de roupa xande Hã Tá bugadão Tá bugadão pra mim Olha pra tela Bugadaço Bugadaço O xande virou fantasma Tá de hack Tá de hack Tá de hack Agora eu vou lá No bagulho do youtube Vou tirar o link Que estava lá Vou deletar o link E vou colar O que eu colei Antes Tá colado o link E salvei Link na descrição Clica lá E vem Como eu mudei de equipe É outro link Não não O link da minha sala De discord É sempre o mesmo Agora talvez Até pode ter atualizado Mas é sempre o mesmo Olha Inclusive vou desmontar Vou montar É sempre o mesmo Não tem errado Xande vem pra ver Se tá certo agora Aí agora tá certo Agora sim Tá galera Clica lá Vem 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 com força Que agora vai dar certo Vem Vem Se tem alguém Que eu ver aqui Me ouvindo Aí Né Assim Que resolveu Dar uma olhada Chega aí E clica Clica junto Vem junto Vem com nós Que vai dar certo Se não daqui a pouco Eu vou Eu crio uma conta Secundária Só pra fazer o teste Você tá falando pra quê Pra ver se o link Tá funcionando É que o Samuel Tá dizendo que não Tá pegando o link Deixa eu ver Eu vou ver agora Vai lá Tenta lá Xande Vai lá Xande Vai fazer o teste Agora Pra ver se vai funcionar Aí ele já me fala Ao vivo Ó Ele entrou Sem eu chamar Tá funcionando Samuel Faz assim ó Deixa teu free file Aberto Atualiza a live Fecha a live E abre a live De novo Daí tu vai ver O link é atualizadinho Lá Aí clica nele E tenta entrar Vou te esperar aqui Ou se teu jogo Tá bugado É Enquanto isso Vamos lá Xande Vamos começar mais uma E vamos embora Tá pronto aí Vamos ver se não vai bugar Tá afuncando Tá afuncando Olha o Microfone Dentro da boca Eu? É Deu um barulheiro De microfone Aí Eu não É o furacão Eu também tô vindo Vamos lá Vamos jogar essa aqui E vamos ver se o Samuel consegue entrar na próxima Se ele não conseguir entrar Aí eu vou chamar ele Fecha teus aplicativos Samuel Reinicia a live Recarrega Dá uma atualizada nela Dá um F Você tá vendo pelo computador Não sei Tu joga emulador Ou celular Samuel? Porque se for emulador A receita é outra Pra entrar Emulador é um pouquinho mais complicado Mas funciona também Do mesmo modo Que é com o mesmo link Tudo certinho Não tem gente indo lá embaixo Porque o que eles estão fazendo agora Quando vem squad É dois por baixo E dois por cima Antes tinha oito aqui Eu e o Bruninho Matamos todo mundo Aí Respeita Ele tava com um tiro direto Foi Não veio ninguém? Cadê? Aqui dentro Aqui? Infeliz Nossa Caramba Tem mais um? Deve tá lá pra baixo Só foi uma bala e um tiro Então ia Tampão Vambora? Praga Ah não Peguei a doze Eu queria pegar Não Deixa eu jogar de sub Eita Pela Ah eu falei a três Moço Deixa aqui Minha P40 Vou pegar Já peguei Minha P40 Aqui O cara que acabou Em dois Por baixo né Pega a couve Pega a couve Que eu tô sem colete Outro eu vou de novo Escondeu Jogou gelo de novo 60 de dano Deixa Não vai roubar meu kill agora né Mas é um infeliz né Mas é um infeliz né Tomava Deixa eu liberar meu token Praga Praga Tomava Eu tava finalizando aqui Os prazer A mochila ali em cima Deixa eu ver se é uma mochila 2 Por aí não vi mais Tem MP40 aqui também Tu quer? Olha o doze velho Doze velho tem aqui O cara aqui já tinha 2, 3 gel Tá maluco Eu não achei nenhum ainda Acho que eles tem uma maquininha De procurar gel Pelo amor de Deus Fez todos os cursos De achar De achar gel Sim Vou jogar com os inscritos Doidinho É só O O Samuel tava tentando entrar Disse que não tava conseguindo A gente fez o teste agora Tá funcionando É só clicar no link Da descrição do vídeo Que vai cair aqui dentro Com a gente O Samuel disse que ele Que o jogo só fica carregando Mas o Xande fez o teste Aqui e conseguiu Então Daí viu Max Ainda bem que conseguiu chegar A tempo da notificação A tempo Tá notificando não Ó diabo Mas o YouTube Tá falando Então tu ativou o sininho Desativa o sininho E ativa de novo Vai que o sininho bugou né Hoje em dia Tá tudo bugando Quer ver o Free Fire Dá uma chegada Aqui com a gente Tem que acabar a partida A gente vai esperar Mais um pouquinho Ver se alguém quer entrar Se ninguém entra A gente começa Não vamos ficar parado não Vamos pra treta Vamos caindo Porque a gente tá Como é que Né Tamo treinando também Então vamos juntos Mas vai O diabo Não tem mochila Noventa bala de AR Cento e pouco de CMG Tampou que o pau Tá quebrando E a gente não tá Ah vamos Bora Aí a bala não A bala não Como é que tá A imagem e áudio galera Tá legal Tá massa A minha voz tá muito chata Mais do que o normal É só normal Não tá chata igual Agora se não né Eu escutei Duas armas sendo engatilhadas Foi tudo tudo Passaram aqui já né Vamos descer na Ford Esse som dobrado O jogo bugado Dá fé Esse jogo é muito bugado Eles lançam tanta skin Pelo menos Essa skin feminina Tá bonita A mochila desse passe Tá bonita Show de bola Não tenho o que reclamar Mas agora Os bug Eles podiam resolver Eles podiam fazer Um passe Que não fosse O passe de De skin e coisa Tu compra o passe E esse passe Resolve os bugs Eu garanto que 100% Ia comprar o passe É verdade Porque pelo amor de Deus Não tá dando mais não Tá osso Pra quem joga no telefone Até não sei Mas eu escutei Bastante gente reclamando Mas pra quem joga em emulador Ah ó Ó diabo Acabei de upar Meu colete pro 3 Eu achei um colete 3 Eita Tem 43 aqui Já tô já Vamos lá ver se eu consigo Botar Lá no pingolão O pai Vamos lá Tá vendo Tá ativado o sininho É devido pra notificar Todas as lives E vídeos Só que Só notifica Quando a live termina Tu tá maluco Tem que notificar antes Não Até vou dar uma olhada Depois Pelo amor de Deus Por celular é pior Os bugs Ó a galera Tá dizendo que por celular É pior o bug do jogo Então Aí tamo Tamo no lascado Tem MP40 aqui Vou jogar de 12 Dozão Uh O que é Um E tu dá 12 Pode rushar Eu vou usar só 6 balas Ui Ui Credo Mas a 12 foi nerfada Na boa Eu vou usar Na boa que a 12 foi nerfada De sexta pra sábado A 12 foi nerfada Eu tava dando um tiro Pra matar um cara Assim bem de perto mesmo Era um tiro O segundo tiro Já matava Certeza Agora é o terceiro Tiro Quarto E De um dia pro outro Eu não piorei A minha jogabilidade 14 Tá safe Praga Tamo só em dois Bora É contra a squad Tô sem gelo Pra risar Salve Capone Manda salve pra Guil Do exército BK Tá salvo Exército BK Ó Beijo no bumbum Central gameplay Vou falar com o Breze Se posso voltar Pra OVK Voltei a jogar Velho Dá uma falada lá Com ele cara Fala lá Já que tu consegue Voltar a jogar agora Porque eu lembro Que tu saiu Porque tu não tinha Mais tempo pra jogar Mas tu consegue Tempo pra jogar Conversa com o Breze Se voltar Muito bem vindo Parceiragem Joguei bastante Com o Central Quando entrei na guilda Chega junto Ó Central Se inscreve No canal do Capone Aí Central Dá uma força Pro Capone Aí Central Infeliz Não vou dizer Pro Breze Não te aceitar Não Se não der uma força Pro Capone Vai morrer Pro bujão vermelho Ih rapaz É O Central Joga muito É O Central Não O Central Joga Joga muito 5 horas por dia Joga Escrever de novo Se inscrever de novo Boa Central Você já tá inscrito Você já tá susto Vamos sair da dungeon Moço A barraquinha Vamos pra barraquinha Ó a barraquinha Pega essa barraquinha Que bando Ah o Zé Dropinho Vai morrer Pra dungeon Zé Drop Vai morrer Pra dungeon Não Vai cair Duas dungeons Em cima Uma pra Deitar Outra pra finalizar Olha Já tô desde a barraca Boa Lugar Berlim Faz um banner Pro Berlim Ó Quer que faz um banner Pro Berlim Berlim Olha as mendigadas Berlim Tu tá no Discord Do VK Tá Berlim tá lá no Discord Quer dizer Agora eu não sei Mas Acesso ele tem Se não tá Porque ele não quer A gente tá sempre Lá no Discord Do Overkill Todo mundo Tá sempre lá Só chega junto Lá infeliz Olha com nós Cara Junto Eu não sei Por que Os caras Que fazem Streamer Eles começam A falar Com a galera Pelo amor de Deus Cara Isso me dá Uma agonia Parece que eles Estão passando mal Preciso falar ligeiro Porque pelo amor Sei lá Ou eu que sou muito chato Berlim Chama KKK Jata Jata KKK Jata Jata Ah Berlim Tem link na descrição Ali boy Do Overkill Ou não A regra é a mesma Só Quem tá na cal Antes de eu começar a live O Xande O Xande Sempre já sabe Ele já espera a hora da live Ele fica ali Conversando comigo Acaba vindo junto Antes tava o Bruninho Ó o caralê Ah não É o teu É a tua pantera Cara E o cego E o cego Ah eu já olhei Um cara correndo ali Que nem um doido Daí Tirou no meu prazo Daí a regra Tá valendo Daí nesse dia Teve um Ah mas o cara É do Overkill Vai Vai pra todo mundo Se o Overkill Querem clicar no link Entrar aqui Tá valendo também É que nem Quando a gente joga Com o patrão A gente chega lá Clica lá E joga mesmo É ou não é? Ó o Jack Tá lá Ah não Não é o Jack É o Jack Agora tem que cuidar Pra não confundir É o Jack O Jack úmido O Jack é o madrugador Que nem o Capone A madrugada Nós tava lá Metendo louco Fica on No Vimax Games Daí Vimax Clica aí Vem jogar com a gente Maluco Oh pistolinha de cura Eu vou pegar pra curar o Xande Quer dizer Vou entregar Eu vou carregar a pistola Pra quando eu me lascar Eu dar pro Xande atirar em mim Depois Olha o cara aqui Olha aqui moço Ai Errei Ó Bugadão Tem Bugadão Tem mais gente chegando Eu acho Tem 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 Tô escutando gente correr Em cima Só pode Só que o gás vai bater Agora Eu vou Lutear meu token Ou o jogo Tá tão bugado Que eu tô escutando Alguém Ah é aqui Olha ali Deus Que bug Matei mais um Aqui Aguenta aí Eu tô Me luteando Aqui Deixa lá Meus kits Porque tá doendo Eu não vou conseguir correr Se eu não girar uns 3 kits Agora Vai derrubando aí Porque eu tô lascado Aqui Fiquei Vacilei aqui Fiquei no gás A minha carry Full aqui Tem que correr muito Agora 32 32 Eu já vou sair daqui Do cover Também Vai dar Minha carry Ó Tá lagado ainda Também Olha ali Faz o Billy Quem é que tá vendo Isso na live Pelo amor de Deus Socorro Não Mas ô Alto os Billy Jim Fez ali o Michael Jackson Cara Vou pra cima Eu começo a atirar Ela vai pra trás Infeliz Boa Pega aí Toma na cabeça Infeliz Tem que pegar o tirolesa Ó o gás Pega kit Pega kit O gelo eu tenho um ainda Dá pra me salvar Eu tenho fogueira Então tá bom Eu tenho cogumelo Que tá me rilando Enquanto eu vou Mas Foi só um gásinho De nada Deu boa Agora a gente tem que pegar A ponte Ó Desce antes do final E já pega por baixo Da ponte Aqui ó Se a gente cruzar A ponte por cima A gente vai se lascar Vamos pegar esse lado Da margem aqui ainda Vem por aqui Tá bom A gente vai tomar do outro lado Tem gelo ainda? Tenho dois Boa Se tem gelo Tá agora Vou tentar pegando O cover aqui Porque a galera Lá do outro lado Ela tá dentro de guarita Aqui eu tô safe já As costas Tem isso aqui Pra proteger E tem que cuidar Com a frente E o front Aqui Tem uma setinha vermelha bugada No meio da minha tela Olha aí galera Aqui tá vendo o céu Perto onde eu boto o gelo A flechinha vermelha Bugadona Olha ali O jogo bugado Da desgraça Vamos lá pro cantinho Vamos lá pro cantinho Que lá não vai ter ninguém Aqui tá safe Aqui tá bem safe Aqui também tá safe Aqui tá bem massa Tem essas caixas de cover Aqui ó Tem as muretinhas Olha lá Mal Aonde nem vi Posição NW Agora eu vi o gelo Não vai dar boiá ainda Matou quantos? Cinco, seis Sete Sete? Eita Matei só três Eita Tomei Deitei Não vai dar pra finalizar não Quer passar agora? Vai querer passar por quê? Não vai fechar por outro lado Não vai antes da hora não Falta só dois pra morrer? Deixa fechar essa Não Eu acho que vai fechar por outro lado Deixa rolar o tempo Deixa rolar o tempo Deixa rolar o tempo Se der ruim Eu assumo a culpa Ok Finalizou Ah mas espera Porque ó A safe tá fechando Sempre pro lado de cá Então eu não sei não Olha aí Fechou lá Mas só que bem embaixo Eles vão ter que descer também Então na verdade Nós nem precisamos descer Nós só precisamos ficar segurando aqui E quando eles descer A gente pega eles Beleza Vai Ai Ó Tomei De algum lugar eu tomei E eu não tenho gelo Moço Eu tô dando umas paradinhas Ver se o cara tenta me bugar Vambora Agora é a hora Tá Como é que tu caiu? Sei lá O cara tá silenciado Não sei onde ele tá Vai Vai Vou cair Não vai 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 Tô indo Vai atirando Apareceu No meio das duas árvores No meio das duas árvores E na 300 Aí ó Aí já deu Já foi Aí Ah Pô Foi mal Deu até atravessar Naquela hora que tu falou Eu achei que ia trollar Se a gente ia fechar Pro nosso lado O cara tava sozinho Ali Bó Ainda deu um capo Se a gente tiver 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 Tá de boa Afinal é sorte de ser Se a gente vem Pro nosso lado Ele estava lascado Deixa eu dar uma olhada Ali Vou ver se entra Na próxima Ó Já tá valendo Pode clicar lá Que já vai chegar aqui junto Tem que clicar Chega primeiro Vamos lá Ó O Lorde Bills Lá da live Almoçando e assistindo Aquela live de respeito Da OVK Salve Capone Tamo junto mano Agradeço aí Lorde Tamo junto Almoço é essa hora mano Eu almocei um pouquinho antes Almocei as duas e pouco Ah Samuel Tô vendo Então vai lá Samuel Tô Tá vendo Vem pra cá hein Conseguiu entrar Samuel Ó Samuel Conseguiu Aí Samuel Vamos lá Gustavo Salve Capone Jack Indicando Onde Ah Indicando Onde tem cara Aquela flechinha vermelha Não Tem nada Quando fecha assim Pra Pra opinar Pra um dos dois lados Do Rio É É complicado Fico muito puto Abre o squad Aê Ó aqui ó Foi aberto Só Tudo demorou né Já tem um ditado Que diz aqui né Cuxilou Caxibuca É mano Se liga Próxima vez ó Clica ligeirinho O que que o central apagou Já Manda aê Felada Não sabia que tinha delay Não tem um delayzinho de leve Que é padrão Acho que é 10 segundos Alguma coisa assim 8 ou 10 segundos Dá pra ver até o replay instantâneo É massa Ó o Gardena tá jogando Nem sei quem é Mas tá jogando Ó a capa nua Ó não subiu Ah não subiu Ó o diabo Vai subir Vamos abrir a calda do jogo Agora que eu lembrei Deixa eu abrir a calda do jogo Pra falar com a galera E aê Mói de praga Aí ó Simbora Piazada Vamos lá Toda vez O Capone Não deixa ativar o token Mas cê tem que ativar antes Infeliz Quando o avião aparece na tela Já tem o desenhinho Lá pra apertar Pra ativar o token Não, mas não apareceu pra mim não Só apareceu já Tinha pulado Aí é que eu sou mágico Eu bugo até os tokens Tem Tem quatro caras comigo Capone Tem um monte de gente Atrás de nós Eu tô voltando já Não volte não Infeliz Pra mim não dá Cara Os caras caem tudo ali Nas casinhas que eu ia cair E um squad Ah, esqueci de pegar a arma em cima Oi, já tô levando bala Papão Ó o diabo aqui Eita, preula Agora foi MP40 Lascou Não morre todo mundo não Por favor Vai Para de papai Mata agora, né, Felipe? Vamos, Samuel Aí, ó Papão Agora o Capone vai interlar Eu vou ficar com pressão psicológica Mas o que você tá fazendo lá Eu tinha que correr Eu ia morrer Então, Jake Tá doido Ô, Xander, eu não tô te ouvindo Xander Vão quatro caras Van 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 Capone Tamo junto Van Van Tá ligado, né? Entra aí Faz a galera do Overkill Brota aí No squad Daqui a pouco eu abro Vai mais uma partida Com a galera que tá aqui Depois eu abro de novo Central Quando eu fecho Ah, tá Você já tinha ali W squad Não sabia que tinha delay Tem sim O Jack Dá moderador Capone Vamos dar moderador Para o povo do Overkill Aí Tá, Jack Vamos dar o mod Para o Jack Se liga no mod aí Conversa com os outros Para ver qual é A vibe da coisa Mas tá de boa Ah Tá, tá, tá Dá a mod Capone Menos 60 É, né? É, é Tomara Menos 60 É isso aí Menos 60 Salve, Lord But Tão quase me juntando Contigo Vou botar Capone But também Salve, Mito E menos 60 Eita, preula Ah, foi Maria Já era É, da outra Botou lá Coringa e Nárnia Tá, Coringa O que que Deus Tá fazendo esteira aí? Ó O outro tá fazendo esteira Doido Olha ali Ó o diabo Ó Tá bugado A fé Maria Deu, é bugada Depois ele disse Que é eu que não deixo ele ativar o token Fica aí fazendo esteira Na Inárnia Na Calícia Nas Maravilhas Não tá andando Você tá doido Você tá doido Vai desbugar? Desbugou? Oh aí aí voltou tobice da febre isso aí é a tobice gigante deixou nós sozinhos não, deixou nós sozinhos ficou com o toba na mão e voltou no paraquedas olha o retorno olha o retorno olha eu me escutando olha eu me escutando ô, 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 ô o diabo eita, frila apareceu pro Mário você conhece o Mário? e já era, bai aí, Theo, seu Bouty, como é que tá? Ó, beijo pra Ana Paula. Capone com olhos de coraçãozinha. Ela fica apaixonada toda vez que me vê. Respeita aí. Live Story. É, vamos lá. Dá gol aí, felada. Vamos. Pronto, 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 pronto. Pronto. Vai, moe de praga. Dá pronto. Ó, Jack, pra entrar no squad tem que ser pelo link lá, boy. Ou é o que entra fixo tipo o Xande, depois se o Xande precisar sair, daí libera um. Mas se não, é ou esperar pro final. A última partida eu sempre chamo a galera pra gente fazer um boladão. Daí no final tu entra aí. Aí vai eu, tu, o Xande e mais alguém da UVK que tiver disponível. Dá gol aí, Feliz. Ah, mas é feliz. Já tá fruto. Pode ir, Feliz. Ó, o celular deu uma cantada agora. Aê, felada. Olha a boita. Tão mastigando o microfone. Olha o diabo. Ô, Samuel. Ô, Samuel. Tá bugado, rapaz. Ah, não, não é o Samuel. Coringa ou o Coringa. Não tão ouvindo, mas... É porque o A do J tá bugado. É, isso é verdade. Tão ouvindo aí. Esse A do J tá bugado, misera. Ô! Alô. Alô. Mas agora era pra ter voltado. Era pra ter voltado. Central, próximo, meu boé. É isso aí. Depois dessa partida aqui, nós... A gente troca o squad. Desmonta e abre de novo. Se eu pular na mil, o Coringa volta. Mil, mil, mil. Não. Ele vai querer voltar. A galera pulou pra lá, então nós vamos pra chip. Nem é chip. Vamos indo aqui pela plantation, costeando. Vamos fazer uma rota mais safezinha. Pra galera não abandonar a gente. Se tá com a internet bugada e coisa, fica mais tranquilo de jogar. Rapunha, quando acaba a partida, sai do squad e eu espero os caras saírem. Eu saio do squad e monto outro. Lembra que tem o Deleuzinho, né? Sempre saio do squad, monto outro. Uma vaga é do Xande. E depois... Quem entrar, tá liberado. Se o Xande não consegue entrar, eu desmonto e monto de novo. Já é regra. Todo mundo junto. Isso é da casa L. Sobrou tudo pra todo mundo. Eita. Um pega uma caixinha de bala de pistola. Chupa o cara, eu peguei MP40. Peguei MP5. MP40. Se lascou. Ah, vou me lascar. Onde? Eita. Já? Não, a gente tá de hack. Não, não. Não, não. Ó, sobreviveu alguém. Fala, doido. Desbulou, finalmente. Aleluia, em nome do senhor. Em nome do senhor. Ô, Coringa. Oi. Me diz uma coisa. De quem era a mina que tu pisou lá na casa? Era o Mia. Como é que tu conseguiu fazer uma dessa? Não, tipo, o jogo não é jogo, tá travando. Não sei se é meu celular ou se é o jogo. Aí do nada ele para e não volta. Mas e a mina no chão? Como é que ela foi parar lá? Aí também não me entregou. Ela caiu da mão? Escorregou da mão? Foi. Deixa o kit. Ai, só. É o diabo. Pega aqui dois. Para de chorar. É. Isso aí. Dá meus kits aí. Praga. Eu tô parado? Dá meus kits aí, Praga. Dá meus kits aí. Tem que cuidar. Capone, quando tá capa, tem isso aí. O Theo chamou nós de boot de novo. Nós somos boot sims. Boots unidos. Tem marido, cara. Rouba loot. Zé lutinho da fé. Ó, quem é que tá usando o chupetão que tá dando retorno aí? Foi o Coringa. Agora eu sei quem tá dando retorno. Ai, tô. Você abaixa o volume da... Tá jogando com fone ou Coringa ou sem fone? Sem fone. Ah, tu não tem fone? Ah, sou pobre. Mas eu não tô perguntando se tu é rico ou tu é pobre. Perguntei se tu tem fone ou não tem fone. Eu falei que não. É. Porque pobre ou não pobre, quando tem o celular, o celular vem com fone. Ó o cara aqui. Ó o Capone morreu e morreu. Eita, pô. Tô chaco, cara. Os caras estavam escondidos atrás do muro, mano. Os caras da A7. Eita, agora aqui. Aí o cara toma a capa, tudo e não cai. É, infeliz. Porra, tudo. Tô sem energia. É, agora que tu vai conhecer Jeová. Que nem capulho. Aguenta agora, aguenta a galera. Aguenta a galera. Matei o Xande numa sala esses dias. KKK. Lá em Rina... Fiquei com dó. Morreu sem arma. Morreu sem arma em Rina Village, Xande? A bala acabou. Xande. Morreu esses dias sem bala lá na Rina Village? Sem arma, quer dizer? Quem rolau esse? O Central, disse que te matou lá. Vai lá, Samuel. Vai contigo agora. Mirka. Era personalizado, é? Não sei. Sei não, mas eu não lembro, não. Porque eu saio. Eu não consigo entender, cara. Como é que esses caras... Eles tomam tiro, tomam capa. Não dá tempo nem de relar um kit. Eles estão lá e continuam atirando. Eles não caem. Prodígio do Fifa. Eita. Tão te chamando de Tobonaldo, Coringa. Tão te chamando de Tobonaldo, Coringa. Coringa é Tobonaldo. Tobice grande, Tobice grande. Se eu vou só pegar uma coisinha aqui, eu vou deixar ela juntada. Eu já volto. Tá, tranquilo. Então, suave. Essa agora é menos 80. É isso aí, Gustavo. Essa vai ser menos 80 agora. Mas, pra que ponto? Tô nele. Samuel, Samuel já... Mito, Samuel. Mito. Boa! Que capa, Samuel. Mito. Samuel, mito. O quê? Pega o capa aí, moço. Vamos banar a dor pra dor de cabeça agora. Pega o infeliz que tá tirando em dia. Atira nele. Pode não. Samuel, Tobonaldo. Já começaram, hein, Samuel? Você te chamando de Tobonaldo. Você tá fugindo do cara, você tem que ir pra cima. Vai pra treta, vai pro foot. Fala comigo, Samuel. É, mudo. Samuel, falar comigo. Fala comigo. É, mudo. Ó. Achei que era Samuel que ia falar. Foi o celular dele que deu uma falada aí. Eita, prela, zoada da perna. Samuel. Uh, Samuel. Ó, cadê o barulho do carro? O diabo? É. De jipe, Samuel. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus. O diabo? O diabo? Ip, botou, agora botou o letreiro escrito assim. Atira em mim. Mata! Ó, nem foi menos 80. Foi só menos 28. A Pereira é que a tira pulando é forte. Vamos abrir o squad de novo então. Valeu, galera. Até mais. Depois vocês sentem de novo, se quiser. É só ir lá clicar no link. Quem pegou o esqueminha do delay como funciona Vai entrar fácil, fácil Vamos desmontar Xande, tu já voltou, Xande? Entelido Praga Vamos abrir de novo Cadê o Xande? Vai lá, galera Clica aí Brota 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 Xande Brota Brota, hein, Felipe E o outro? Cadê? E o outro? Cadê mais um? Mais um, tá bom não Mais um Coringa já veio pra toberar um pouco E o outro agora? Vai Central, dá? Não, dá? Sim, Central, deixa o Free Fire aberto Aí tu só baixa a telinha do Free Fire Clica no link do YouTube Que aí vai cair direto aqui dentro Vai por mim que dá certo O Samuel também não tava conseguindo Ele foi lá e deu certo Tem que deixar o Free Fire aberto Aí tu vai pro YouTube e clica lá Ah, duas vezes seguidas É verdade, ô Coringa Você jogou antes ali Agora você tem que deixar uma rodada A outra galera Depois tu pode voltar, mano Beleza? Deixa a vaga agora pro outro Deixa a vaga Deixa a vaga, filho Olha o diabo Então, galera, ó Vocês tem que ser mais ligeiros que ele Fica ligado, Xande Brota Brota, povo Aí, ó Brotou o Ricardo Brota mais um Brota Vai brotar o Coringa Se ele brotar de novo Eu vou começar E aí? E aí? Beleza? Ó, brotou o Coringa Beleza Vocês estão malucos Dois, ó Dá pra outra aí, Felipe Vamos embora Ô, Central Tá moscando, hein, Central Tá moscando E o cego, men? E o cego? Ricardo Frazão Muito boot É, boot Boot demais Capone também Deu umas booteadas Que feia da prela Olha o nome do cara 999+, Será que o ping dele trola? Será? Será? Vai ao divulgado Ai Ai, cadê? Ah, não foi Vamos lá Vamos jogar Bonitinho Aqui voltou O Coringa Aquele Samuel Lá no boom Eu vi Ele ficou nervoso Sobrou sozinho Ele encontrou squad Ele ficou nervoso Acontece Todo mundo fica nervoso Eu tô com nem o meu frasão Comendo creme crack Biscotinho Ah, e nem reparto Com nós Ai, que judeu de água Separa o pulo aí Pra não cair todo mundo Na mesma casa Mó de praga Separa aí Tem um squad na direita Cada um tem que pegar uma arma já Viu misericórdia Viu misericórdia Olha aí O que que eu achei Arma de rush Carne de Deus Pelo amor de Deus Foi Alguém explodiu mesmo Foi, salve Quem aqui voa menos O cara tá pulando Só tá nós falando Ninguém tá falando Estamos procurando o cara aqui Doidos Quando vocês estão lá em cima Dando aquela Procurada no lute Nós estamos procurando o cara Aqui embaixo Eu vou, eu vou flanquear Já matou, Xande? Mas não pensei não Ah, agora foi Tomei agora Olha a minha vida Eu não chorei tudo Eu nem tô vendo Tá na tua skin Boa Mais um Boa Valeu O que que deu lá Doido Ai, eu vou só Vai girar É tudo de kit Olha o outro ali Vamos lá Socorro, Capone Ah, deixa eu relar um kit Senão eu não consigo nem chegar aí Encosta na parede Vem no fundo da garagem Tá bugando Fiquei trancado Vai, vai, vai Encosta aí, Capone Já, já foi Com essa travada Que dá Não dá pra ruxar de perto Não dá não Mas ela tá travando tudo Salve Capone Salve Leloeira É isso? Almeida Tá salvo Ó, tô observando Ainda morri Primeiro que o cheiro Aí, Ricardão Ô, Coringa Ô, Coringa Ô, Coringa Tá me ouvindo? Olha o diabo Coringa Se fosse como tu Coringa Ô, Coringa Ô, Coringa Ô, Praga Ô, Coringa Vou trollar ele Vou trollar Aventa aí que eu vou trollar Ó Capone Tá comendo o microfone Não é nada O microfone Tá aqui embaixo Quer ver se eu botar Perto da minha boca Aguenta aí Olha aqui Ó Agora tá perto da boca Esse pet é massa Você ligou? Ô, Coringa Tá me trollando Eu vou trollar ele Agora se jogou Aventa aí Aventa aí Massa Cadê, 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 cadê? Net trollou, né Net trola, né Net trola, né Net trola muito, cara Quer ver assim, ó Quando tá fazendo live Dá um delay Dá preula no jogo, mano Fica meio que bugando Aí tu não consegue Por exemplo, tu vai Tá acostumado a rajar E subir um capo Tu perde todo o time De rajar subindo capo Por causa do delayzinho Então eu tenho que me acostumar A jogar fazendo live ainda Por causa dessa bugadinha Mas é, doida Que quando tem um Na liderança do salto Você pula junto Ô, Coringa Deixa eu te falar uma coisa Agora que eu sei que tu tá me ouvindo Próxima partida Eu preciso que você saia do squad, boy Deixar as outras pessoas Entrar também, mano Beleza? É o Coringa feito Daí, Coringa Quando passar pelo menos Uma rodada com outras pessoas Depois você pode entrar de novo Só que tem que deixar A vez livre Pelo menos de uma rodada Beleza? Aí a gente continua bem amigo ainda Senão eu vou ter que te dar Uma trollada depois O áudio tá bugando Agora o áudio tá bugando Tá Já saquei qual que é Já saquei Peraí que eu vou Nós vamos ver o que vai bugar Jogar de M4 Pra tomar bosta Olha a boca, moço Ó, Capone Oi Eu falo estranho Eu falo estranho? Mora onde? Eu moro em Santa Catarina, boy Ah É por isso Ó, viu como o áudio não tá bugando? É Gosto que esse Coringa aí Que eu não quero falar não Agora aqui Ah não É o Coringa Eu já tenho Recebi pote Vamos lá Vamos indo Vamos indo Salve aí Júlio Araújo Tamo junto É nóis Deixa o like Compartilha aí É isso aí Fala lá pra eles Assim seu interesse Passa lá no canal do Capone Deixa o like Compartilha com os amigos E vem jogar junto E vem jogar junto Já tá mandando lá Mandou mesmo Agora que eu usei o padrão Vou lá e acho O superior É assim que funciona Não abandona não, Coringa Explode logo esse carro no soco Tô sem mochila Sem mochila Você tá doido Só que eu tô de Paloma Eu também tô sem mochila Eu tô sem a Paloma Inclusive Ai, tem ela aqui Opa Tô com o Paloma nível 5 O que? Ah, agora Deitei um cara gemado Ó, você é o bichão Você é o bichão, doido Você é o bichão, mano Me protege aí, doido Me protege aí Porque aqui, né A gente fica muito Tem uma mochila aí Olha aí, ó O cara vem muito reto Só subir Ó, é a dano, moço Nossa, o barulho de troca de arma Tão dobrado Tá dando barulho dobrado Jogo bugado da peste Daí, Jaque Agora é a Jaque Salve, salve Capone, ó Viu, Capone com o microfone Capone com o microfone De nada Já mostrei como é que fica Fica o microfone Longe, perto Tá bem longinho Mas se tiver muito alto O som Me avisa aí Mas é chato Vai dar catanata Na mãe O diabo Amor de Deus Aí, eu tenho um também Só um kit Pelo amor Tá, tá osso Vai a travada, moço Vai a travada, moço Sempre tem gente nessa casa aqui Eu tô pegando um pouco mais aqui tudo, hein Vê se tem um padrão lá de baixo Não tem mais não Aí, pô Meu primo é viciado No que? Minha Pantera? Só que na partida Tu não vai conseguir ver o nome dela O nome dela é Zaino Ninguém vai entender nada, mano Só os fortes entendem o nome da minha Pantera Eba Tamo junto, Jack Jack é toda doida Ela entra, fala toda Aí, Jack sempre de bom humor Tava doente esses dias Aí, melhorou já Morre logo esse morro Se não, não descer rápido A gente morre Porque aqui é só um capo Olha o capo, amor Áudio bugado Ó, tem um gelo aqui na frente, ó O porém que tá falando baixinha Aqui na frente pra cima ou pra... Ah, tem um gelo aqui na frente Ah, 240 Ah, 240 Pegou o dinheiro Ah, ele tá de dança, eu dei cá Ih, já tomei Tomar, vou tomar Vou tomar, vou tomar Tá meado Ah, esse aqui é muito tabonado, cara O cara do meu lado Eu não tô vendo ninguém, cara Nem o cara que atira em mim Eu tô bugado, pra fazer Eu tenho que pegar uma briga Foge, mano Não dá não O buguei foi tudo Ô, olha o capone Acho que não faz nada de jogar mais não Corre Eu derrubei, vamos lá Mas os caras morrem Corre nada Eu vou lá e morro mais boot ainda Aí, ó Recua, capone Vai morrer Não vai Seu celular também trava O meu computador trava Quando eu tô fazendo live Fica travando Aí não sobe, capa Não vai É, jogando... Quase todos os mods do capone São garotas belas e atraentes Por que será? Mas, ó O Jack, por acaso É um moderador Bela e atraente? Ô, Jack Te defende aí, Nazareno Tô louco O cara Ó O Xande é meu moderador É, tu também, né, Xande? É, igual o copo O Thiago também é meu moderador E aí? Uma das belas e atraentes É minha esposa também Então, né? Ô, o que você foi olhar Minha esposa, doido? Bela e atraente, é? Hum Hum Ih, rapaz Chega mais Vamos conversar sobre isso Mas é, eu vou fazer o quê? Se as meninas da guilda são... Ô, Coringa Me trolando, hein, Coringa Cadê, Coringa? Aê Bora lá Brota mais um Brota mais um Cadê o central? M3 pontinho Ai Ai, 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 ai Deu uma canelada aqui na mesa agora Ai Ai Ô, central Brota aí, Felipe Depois de ganhar Ô, Coringa Ô, Coringa Ó, o Coringa consegue toda vez Consegue toda vez Capone mito Aí, Coringa Acho que ela ia dizer mito É M, 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 D Mito Aí sim, hein, Coringa Tamo junto Eu, Campone Campone É Capone, filho Fala Aceita o convívio Ô, Coringa Pelo amor de Deus, mano Pelo amor de Deus, cara Ué, Capone Ninguém entra, bói Mas, véi Deixa aberto Deixa uma rodada sem você Depois você volta São duas partidas Aguenta duas partidinhas aí Tamo junto Depois tu volta Pode ser, bói? Valeu Esse Coringa Os caras lá já não perdoam Esse Coringa é chato Ah, é que ele quer jogar, bói Ele consegue entrar Se tem alguém que quer entrar E não tá conseguindo E ele fica vindo e voltando Aí é chato Porque o cara fica vendo o grupo cheio Até que o cara consegue de novo Mas, aí É o seguinte Se ninguém entrar Vai ficar uma vaga sobrando Né? Então, entra aí, galera Brota aí Brota aí O que eu achei engraçado Hã? Eu tô lá e vê É que o áudio não fica bugando Lá na live É, o áudio buga pouco, né? Eu só não entendo Por que que a movimentação Do meu jogo fica bugando Porque a configuração Tá toda certinha Ó, pode ver aqui Ó, pode ver aqui O boneco movimentando É de boa e tal Mas agora a movimentação Dentro do jogo É bugadona Vamos, brota aí Infeliz, vamos Quem é que vai brotar? Brota Mó de praga Ninguém vai vir A galera não quer entrar O Coringa tem que entrar É, aí daqui a pouco O Coringa vai entrar Daqui a pouco aparece ele Vamos botar um aleatório Eu vou botar um aleatório Joga com os caras Da UVK Ah, eu não acho Que ninguém vai aceitar Agora não Porque a gente tá Tendo a caua ao vivo Eles nem podem entrar Pra falar Mas vamos chamar Vamos ver se o Ó, o Coringa entrou É isso aí Vamos chamar o Breze Vamos chamar o Breze Vamos ver se o Breze quer Vem, Breze Vem, Breze O Breze não vem não O Breze vem não Se o Gabriel vem O Ibinha sempre vem, cara O Ibinha sempre vem Vamos ver Vem não Vem ninguém não Ó, o povo do Overkill Tá tudo ocupado O Correia Vamos ver se o Correia vem Bota aleatório mesmo Aí, tipo Ó, o Correia veio Ó, Correia Manda pra ele Que é caldo jogo Tá caldo jogo Ou do Discord Caldo jogo, boy Do Discord Tá no Ao Vivo Aí tem que lá Dar tag Coisarada pra entrar Vamos pelo lado jogo Que daí o Rapazão aqui O Ricardo Consegue falar com a gente Tu tá na Vamos lá Ficar na caldo jogo Tá em live Tá correndo Ó, é a boca Ó, é a boca Moço Vamos lá Ó, viu Entrou o Correia Aí Não tô conseguindo entrar O Samuel Tentou de novo E não tava conseguindo Samuel É o mesmo jeitinho Que se fez outra vez Não mudou nada não, tá É só o clique, moço Às vezes vai dar Que já tá cheio Às vezes vai dar Que já tá em partida Às vezes vai dar Que vai dar Muita coisa Mas tem que continuar Tentando Oi O que eu não entendo No discórdia Toda vez que eu vou Entrar no fliparie A voz doada Falha? Não, não te entendi Não entendi o que tu quis dizer Eu também não Ó, meu ping, moço Ping 9, 9 Eita prela Quando eu tô assim No discórdia Eu tô falando com a pessoa Depois eu saio Rei dos capas Free Fire Eu conheço você Da live do Everton É, tô lá De vez em quando, boy E aí De boas? Lorde Booth É culpa do Coringa O que que é culpa do Coringa? Ah, Lorde Ficar bugando o negócio? Vamos cair lá na field Bem lá no meio Bem louco Pula, Xande Vai Não, não, é Tá, agora foi Já foi Vamos para a field A gente vai lutar Qualquer lugar A gente vai parar ali mesmo Olha quanta gente Nossa Os caras tudo lá pra cima Ó, ó A bugada pra movimentar Ai, diabo Caramba Pelo amor de Deus Ô, Free Fire Pelo amor Ai, que raiva Essa UVK Ela é forte Essa guilda? Não sei Forte é o cheiro Eu acho Porque é tudo Meio fedorento Né? Ih, rapaz Ah, é Olha Eu não sei se é forte O que que tu acha, Xande? Tu acha que é forte? Ah, ela é Excelente É boa Pra mim Será que é? Eu não sei, cara Ô, Correio O que que tu acha, Correio? Depende da visão de cada um É a minha, galera É que a minha opinião Ela é suspeita Pra falar alguma coisa Porque, né Eu tô dentro dela Mas Não tem outra Com cara tão brabo Não tem Aí é a minha opinião Então Cada um tem a sua Não, né? Você acha a coleta em um Aí sabrando Só falar Eu tô sem coleta Porque aqui É a única guilda Que eu vejo Que não tem frescura Com ponto É Começou a temporada A gente pega Mestre Numa boa Depois que pegou O Mestre Não tem frescura Com Ah, meu Deus Segura Não A gente vai Se falar A gente vai entrar Numa partida Pra se eliminar A gente vai Entra e se elimina Não vou fazer não Porque eu tô jogando Jogando em live É Isso aí Jogando na live Do Capone Deixa o like Ô, manda Manda deixar o like Correio Manda deixar o like É, maninha, pô Pois é isso Pra tua mãe entrar no YouTube E deixar o like aí Deixa o like, mãe Ô, maninha Deixa o like Pro Capone Aqui, maninha Pelo amor de Deus Ajuda o Capone Ó Vai subir pra Pra esquio Ou não Vamos indo direção Não, não Não vamos lá pra esquio Não, lá em cima É muito morto Eita Tá dando A ponta A ponta Quer ir lá pra esquio Vambora Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos lá pra esquio Vamos pra esquio Vamos pra esquio Vai, vai, vai Mete o pé Mete o pé Fazer a rota inversa Nós provavelmente Vamos trombar Com quem vem da esquia Agora Pronto Então o legal É pegar aqui, ó Tentar pegar o avião E eu espero eles Subirem pra pegar o ocupador É, por aí A ideia é essa Se dá certo A gente tá bem Agora se der errado A gente se lascou Com todas as forças Ó, RTC Breze RTC Breze Já tem outro Breze? É, mataram ele aí, né Se morreu Não é Breze, não Ó, Breze aí, moro Tá, ó Respeito seu Breze aí Ó, tem cara aqui Tem cara aqui Tem cara aqui É, eu vi Vou ter quase caído Presta atenção aí Ó lá embaixo Segura aí de baixo Cadê os caras? Tão lá naquela casinha Não, não tem nada Dá 75 Só o que a gente tá bom aí Casinha é da 75 Não é Pra mim Aquela é da 120 Ah, é Casinha de cachorro? Para É Não, tem aqui, ó Ai, não Tô tomando Da onde, infeliz? Tô Agora tem um na casinha Vai tentar salvar Um no carro No carro Ó lá Tentei também Olha o teu Tentei também Pode deixar aqui Por dois Tem ainda Algum? Tem Se a gente tiver Não tá aqui não Tem ainda? Tem 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 Eu acho que eles estão descendo Tem 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 Vai morrer ali mesmo Será? É quase por aí Tá jogando Inclusive O Correia É meu inscrito Ele é do Overkill Mas é É inscrito E já entrou Entrou pela Não Esse entrou pro convite Agora Finalzinho de live Ele entrou Eu convidei A Ellen E aí Como é que tá Rei do Kappa Melhor que Los Grandes Eu também Acho E a Los Grandes Tem alguns membros Que são lendários Pega lá o Gide Os caras são lascados Não vamos dizer que não E não vamos ser Bull de dizer Que Os caras têm os membros É Os caras são graúdos Agora Né No geral Assim De 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 Ruxador Cara Que é força Inclusive Quem for olhar O Everton Tem vídeo Com o Gide Bem no começo Quando o Gide Começou A fazer vídeo Os dois Estavam pegando O mestre Junto O estilo De jogo Do Everton E do Gide É muito parecido De De ruxador O Gide É mais aquele Vida louca O Everton É um cara Um jogador Bem mais completo O Everton Exatamente O Gide É calmo O Gide Na situação De pressão Ele é muito calmo O Gide Eu acho que ele afoba muito Lembrando Que eu não estou falando Que o Gide Joga muito Eu estou falando Que na minha Opinião Minha Particular Eu Capone Digo que O Gide É um cara Que afoba muito E o Everton É um cara Que fica Tranquilaço Ele consegue Pensar rápido Numa saída Para uma situação Que é complicada Deixa eu cortar um negócio É Tem cara aqui Tem cara aqui Meu Deus Não está bugando O cara no gás Aqui é comigo Eu não estou conseguindo Acertar a mira no cara Tô tomando lá de baixo Ah não Bugadão Não tem reação nenhuma Não tem rapidez nenhuma Não dá Não dá não Eu tenho que ficar de longe Só dando assistência Eu não posso ir ruxar não Eita Onde Capone Tá Lá Bem lá em cima Do morro Bem no início Da negativa Lá tem um gel Tá vendo Eu não consegui acertar Um tiro no cara Ele estava lá Abaixado Que nem um bocó E eu fui mais bocó Que ele Assim eu jogo no emulador Jogo no Blue Stakes 4 Que está uma porcaria Alguém tem Com a aranha 2 Olha aqui Olha aqui Tem estoque aqui Eu vi faz muito tempo Eu vou passar Eu não tenho Cara eu vi mais Mais gente Eu vi mais gente Tem estoque não Tem B pode Não os caras estão jogando Dentro do gás Os caras estão jogando Dentro do gás Em squad Não solta em cima Não solta Ah vai Agora meu Cara que chato Não dá pra ruxar direito Não tem agilidade nenhuma Tu vai A tua cabeça pensou O teu dedo fez E o jogo não responde Sacar a bola aí agora Oi Sacar a bola Então tá Vamos ver o Correia Vamos lá Correia Mito Tô te pelando Deixa eu Vamos deixar o like Tá suando a minha mão Olha Desculpa Música Olha Olha o choro Música O Xande tá O Xande tá de carros Fica Ainda Fica muito Fica 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 O ar O ventilador Olha O ar O ar O ventilador Olha Quando o cara é rico É outro Você é de onde Capone Eu sou de Santa Catarina Interior do estado Santa Catarina É Fica Tem que ligar O ar Ventador aqui o ar condicionado é natural já, porque aqui tá frio pra caralho olha o ar, moço é ar condicionado com ventilador, dentro de uma caixa de gelo, uma banheira com um negócio refrigerado né, toda aquela fuleiragem frescuragem espuma, espumante e sorvetinha na boca, eita tem que respeitar esse fresco aí correr é muito fresco mano, tá louco ele é muito fresco porque ele fica se refrescando, entendeu é muita frescura pra um homem só, é ar condicionado com ventilador, que é mais o que fresco, que é que fica soprando no teu ouvido ainda, infeliz é que fica soprando no meu ouvido é que tem o abanador é, tem o abanador aquele cara que fica com aquelas folhas de bananeira lá chacoalhando, sabe eu tô sem gel é, essas ali tá doido conheço mais menina daí daí aonde, sabe me dizer a cidade que ela é menina, menina, menina quem tem muito rei dos capas é o rei das mãos o cara aí é pior é aqui no nordeste porque o calor calor é lascado calor é lascado eu prefiro mil vezes o frio o calor é mesmo o calor tem muito calor eu prefiro mil vezes o frio porque se o frio tá frio bota casaco o calor não tem pra onde se jogar o cara depois que acabou de tirar a roupa não sobe é nada mas só que me falaram que aí o calor é calor mas não é úmido também tem vento mas se for com umidade junta é lascou vamos correr vamos correr pode ir pode ir eu tô te ligado nossa, você tem que ter telado esse eu não vi o Eco Correia disse pra mim ver a aula dele tem um cara em cima dele que vai dar um capa nele ei, Correia fala, irmão ajuda a Correia lá tem um cara lá ele tá com um cara ao redor sobe lá ajudar a Correia calma, eu quero te animar também vou lá ajudar a Correia tá em cima da casa, Correia vamos lá, vamos telando vamos telando é o Xande o Xande que tá tretando então, me telando é vai, Xande vai que é tua bonito a lenda meu Deus, mas tu é a Frozen tu tem gel infinito tá de hack, né só pode não, só dois gelos que eu gastei, cara esperava Correia cair o que? respeita, pai tem que respeitar agora eu fico olhando assim se eu não tô em live se eu não tô em live é igual a jogada comigo também só que se eu tô em live eu vou rushar o boneco não se mexe peraí, peraí peraí voltou agora depois vem aí brota depois brota muito de dano aí galera eu tô com muito desceu pra ponte ali, ó não, eu tô com 5 tô suando ô central tu tá perdendo pro Coringa o Coringa ganha toda vez tá bom a Ellen voltou voltei manda salve então tá salva pra ganhar salve de novo, né eu sou de Belém e vocês Samuel lá de Belém isso que eu curto do Free Fire a gente faz amizade com galera do Brasil inteiro vamos pegar o morro aqui com a pedra pra gente não ficar na ponta que a gente pelo menos tem curva quer ver, ó vamos ver só eu sou de Santa Catarina o Xande tu é de onde, Xande? Brasília o Xande é de Brasília Correia tu é de onde? Recife Correia de Recife ô Ricardo tu é de onde? eu sou de Maranhão aí, ó Maranhão Recife Brasília Santa Catarina no Rio de Janeiro vai aí tem aqui assistindo a live gente de Belém gente de Santa Catarina também gente de Recife Rei dos Capa pode jogar com você claro que pode só clicar no link na descrição do vídeo cai direto dentro do squad tem um delayzinho da live se tu manjar do delay consegue entrar bota a gel na frente bota a gel na frente essa é a segunda já a segunda do Ricardo o o o Correia eu convidei como eu convidei eu posso mandar embora também ah pode sim rei dos Capa é aquele esqueminha tem que clicar no link lá boy dá um clique lá se tu acompanha o Frazão é igual ele faz na Steamcraft outro lá clica e cai dentro da sala comigo ele dá uma zoada sou de Pernambuco também sou de Garanhuns olha o Nordeste cara o Nordeste acompanha bastante né mano um dia um dia eu vou realizar o sonho de visitar o Nordeste esse olha foi escolher o 4 eu tava falando com o Brez esse dia o Brez é do Maranhão eu falei eu sempre vi na TV coisa eu queria visitar muito os versóis maranhenses tem cara tem cara embaixo não sei se é bom não sei se é ruim só sei que eu ouvi falar muito bem e as fotos que eu vi de lá a imagem é muito bom Ellen misera já te mandei salve desgraça ó quem é que não escutou mandando salve pra Elinha ó VK Ellen Ellen podia ter opção de expulsar do squad é verdade né podia ter rapaz agora vai dar bronca viu não precisava desmanchar né rapaz vai dar bronca correr olha a posição é a mesma posição que o Xane fica muito atravessa esse rio logo é senão vocês vão se lascar de novo eu te dou cobertura antes a gente ficou do outro lado achando que a safe ia trolar e lascou só que tava nessa mesma situação e não tava do outro lado o cara tá lá em cima dá cobertura aí essa safe de novo bem isso aí central aí Gabriel Mendes escapou nem mito hoje não tá muito mito não hoje tá internet mito internet mitrolando toda vez aqui de dois lados vai rolar é isso aí dois lados a gente fica sempre olha lá ainda dá pra ficar safe de dois lados a safe foi pro aberto vai fechar dentro da água vocês vão ter que pegar a última safe surfando pesado olha a briga dos dois seis quilos pra um sete quilos nove quilos pega nove quilos pro correr iiii xande você achou alguém pra te bater hein vai deixar o like deixa o like deixa o like que o correr jogou vai ter outra capota agora ele vem kkk no bim mas já tava lá né nem pra dar um salve capô nem de seu nível nem do céu né agora tá devendo um capô nem mito pra mim ele tá devendo um capô nem mito fala aí fala com ele tem mais ou acabou tem mais tem mais pode ficar só preciso agora que eu beleza eu só vou ter que colocar a moto rapidinho ah não beleza eu desmonto depois tu entra de novo sem estresse o que que liberou do passe agora cartãozinho personagem level 4 missão de zé carrinho não fiz nada porque eu não ando de carro granada também usou pouco o que é calma é começa agora não capô eu vou desmontar e montar de novo que deu as duas do ricardo já foi ricardo brigadão depois de duas partidas se der pode voltar beleza só que acho que não vai dar tempo mais de tu voltar hoje o que o que o cross quer jogar também capone o cross tava aqui nos comentários é o teu esse aí esse aí vem com força a Ellen não vai me dizer capone mito ah então tá não beleza vai ter troco vai ter troco se liga só se liga só vamos lá vamos lá vamos montar de novo vem Xandão o central vai filho vai é tua chance senão o coringa entra olha o coringa moço olha olha o coringa moço vai feliz o central é lerdo o central central o central não manja do negócio do delay o coringa manja o central vamos central enfim pelo amor de Deus dava tempo de 5 delay mais ou menos pro central ter entrado não vem vamos desgraça miséria vamos ó entrou o Rian bora lá então tá pronto tá aí e o pronto calma aí e o pronto e o Xande calma aí e o Xande moço meu Deus não matei ninguém hoje quase cara tá esse lagamento da preula aqui quase ninguém moço galera curte o canal deixa o like compartilha pros amigos vamos hoje batemos nessa madrugada foi batido 300 inscritos vamos bater 400 essa semana então vamos subindo vamos lá vamos chegar no quinhentão bonito redondão assim e quando chegar nos mil a ideia é quando chegar nos mil a gente começa a fazer sorteio de uns negócios legais então quanto antes chegar no mil antes começa a rolar o sorteio começa a rolar umas coisas mais legais porque o youtube ele só começa a fazer valer um canal e a recomendar ele depois que ele passa nos mil inscritos então até no mil é mais difícil de chegar é aí ajudando o Capone a chegar nos mil inscritos logo logo a gente chega lá e vai ter sorteio pra galera que tá aqui presentinho sorteiozinho campeonato vamos fazendo de tudo um pouco enquanto isso o Capone vai fazendo videozinho vai fazendo live aí daí né e outra quando a galera quiser rumo a 1k é isso aí Jack ó viu quem chamou os moderadores do Capone de moças belas e formosas conheçam o Jack o Jack fala mais grosso que eu fala aí Jack você é bonita e formosa Jack eita prela as ideias dos caras ô modimudo vocês não falam não? opa eu falo ae tá aí fala aí miséria eu vou eu vou eu vou e ruxar de 12 agora ó aí a desgraça da MP40 brota na minha frente eu quero a 12 então não eu vou ficar com a 12 ó agora tem duas MP40 ah pô eu vou ir buscar tem duas aqui Tá ali onde o carro vai explodir agora Respeite o meu carro explosivo Tem que respeitar Bota pra correr Pedir pra Breze deixar eu ir pra guilda pra jogar mais Capone, cê louco Ah, pra mim pedir? Ah, daí eu não peço não, porque quem pediu pra sair foi tu aquela vez Se o Breze me pedir Capone, o que você acha? Vou dizer, cara, o cara é legal, mano Valeu, já tem 12 Vou dizer, não, o cara joga nice, tudo mais Agora faz o teu, né Explica a situação pra ele O Breze é gente boa, ele vai entender, cara Nunca duvidei Breze é massa, agora ele tá todo feliz O shakezera deu um celular pra ele Olha eu, hein, filho? O shakezera mandou um celularzão top pro Breze agora Vai só aguardar chegar Aí quando chegar Aí quando chegar o Breze vai ficar alucinado fazendo os vídeos dele, as lives dele Vai ficar massa Não trair, eu pedi Não, não, é, é isso Ah, pra jogar mais eu? Ah, velho Eu te chamo aqui Pra gente jogar junto Tu é meu amigo ainda no Free Fire? O Coringa vem tudo me roubar os loot aqui, doido Mas, ô, Praga Capone Oi Se eu te falar que tem cara trocando aqui Eu tô longe Onde é que tu tá, Xander? Deixa eu ver onde tu tá, boy 400 metros, boy Acabei de quebrar aquele carro, mano Segura, boy Qual que é o lugar que tu tá? Tô na beira aqui da... Não, pra mim começar a entender onde que tu tá Na beira da onde? A Centosa aqui É, aqui na Centosa ainda ou tu foi lá pra Mar já? Na Centosa ainda Centosa ainda Preciso achar só um capacete, cara Mas tem muita gente? Tinha trocando Dois caras, tava trocando aqui Tá, eu tô indo Eu vou tentar ir em linha reta contigo, boy Pra ver se eu chego rapidão Só que se eu tomar no caminho Sabe que eu gosto de chegar ruxando todo mundo Mas com essas travadas não dá Tu sabe Tu sabe Cara safado Eu vou tentar, ó Agora chegou a travar a tela, mano Travar, travar mesmo A travar da roca isso aqui Cara, não tem capacete pelo chão Por onde eu tô passando Ó, eu tô chegando, boy Alguém veio pra cá, não? Melhor é por cima ou melhor é por baixo? Qualquer um Tô vendo Vou por cima Matou um? Ah, matei Acabou, então? Acabou na trocação Só sobrou um Ah, é praga Me fez vir até aqui É, um morreu aqui atrás da antena Ai, volta Volta, 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 volta Aí Tá com quantos giros? Três Tá com quantos? Tô com cinco O que é? Frozen Peguei do loot dos caras aqui Aproveitei Ah, boa, é verdade Tem mais um loot aí, né? É Vamos dar uma aproveitada Vê se tem um capacete Diz que tu não deu capa nele Dei capa Não, ele tá de capa um Nem mil Esse aqui, ó Dei capa Ah, tem mais um ali? Olha, diabo Só tinha balde doce Vamos lá, apiazado Vamos lá Corrêa, a lenda Esse é o Corrêa O Corrêa jogou muito caro O Jack disse que é maldade Aquele negócio Da moça bela Compartilha a live aí, galera Vamos lá Vamos bater uns likes bonitos Próxima temporada Pegar top global No começo de novo Você já pegou Top global ou central? Não vi Não tinha visto isso não, ué A gente tava jogando Não tinha visto isso não, não tinha visto Liga aí Aonde? Quem? Quando? Por quê? Tem tiro? Olha, é praga Cadê? O cara tá ativado no vento Pois é, matando passarinho Que que tá fazendo? Olha os papas Olha os passarinhos, olha os canarinhos O quê? eu peguei a crossbow tá maluco cadê a coruinha cadê a coruinha cadê a coruinha pegou contigo lá tá comigo olha o capa se tiver coruinha dois do outro o que quiser eu tenho uma coruinha dois aqui você quer a coruinha dois até para juntar as coisas do chão tem leg pelo amor de deus mano e que agonia que dá acho que eu vou ter que começar a baixar a qualidade do vídeo mas daí vai ficar ruim para a galera que assiste se tiver que baixar a qualidade do vídeo que tá massa assim o vídeo eu acho né quem é quem assiste de vocês tá massa assim a qualidade e aí o silêncio tá de boa qualidade do vídeo e se diminuir um pouco vai ficar ruim e aí você tá assistindo percebe que trava aqui dá um legzinho aí termina no chão aqui gente cuidado e aí você imagina você imagina jogando com esse leg que beleza que é calcular ruxado e se lascar eu tô com dois kits eu tô com dois kits eu tô com cinco tá jogando de Paloma gente tô não é que é raiato que ele mochila três e Laura é mochila três e 12 também o Guarito eu vou por a três só para o cabelo derrubei Guarita é boa eu tô sem kit velho e vamos avançando junto vamos te ajudar vai vai chegou a galera toda aqui a gente vai matar desse também 14 canta e o padrão de colete no lugar será nessa hora não vai ter mais e aí eu vou pegar aquele colete que eu vou pegar os kit aí mano consegui eu tô com nove kit agora e o colete quatro aqui olha a grossa moça e aí tá ULJ tá precisando de kit aí a unha o mila tem aqui ó ó tem kit aqui ó A invernal, cara, eu vou trocar o farol, olha aqui. 3 gemas. É a 12, estamos com a 12 igual? É... Eu tenho a de fogo também. Ah, é massa. Pô, estou só com um pouco de... estou só com 4 gemas. Estou com 8 gemas. Não, a ideia é assim, a bugada é tão grande que tu aperta para colocar o gelo. Cara, dá uns 3, 4 segundos depois que tu apertou que o gelo sai da mão. Às vezes sai 3 vezes o gelo, sai 2 vezes o gelo, daí tu tem 4 gelos na mão, no próximo lance tu está sem nenhum. Sobe reto aqui agora, sobe reto. Não, pelo caso aí, Lúcia não é em cima. Não morra não. Sobe reto aqui porque vai ter gente ali na frente de vocês. É praticamente certeza isso. O que eu não gosto é da reto. É só o capo. Aquela casa L ali é sempre cheia da galera. Só os Tobonautos. Tobonautos forever, né, bó? Sim. Ah, mas aquele novo modo do ressurgimento lá já tem Tobonaldo naquele modo, doido. Ô, meu Deus do céu. Joguei ali... Que é o ressurgimento, que é para ser o confronto, que é para tu chegar e atirar e morrer e renascer em outro lugar do mapa e coisa. Os caras ficam lá campeirando, Zé Costinha da... Joguei duas partidas naquilo lá e já desanimei, bó. Porque é a mesma coisa. Ganhar alguma coisa naquele modo? Não ganha nada. Ganha experiência e ouro. Diabo, não ganha nada. Daí, para que que eu vou ficar lá me incomodando com Tobonautos? Não é nem para ganhar ponto. Pelo menos a ranqueada dá 20% a mais de ouro e 20% a mais de tudo, né? Agora vou lá jogar com Tobonildo da desgra... Tá doido? Que é o pedator, hein? Ó, se liga no celeiro lá, hein? Aquele celeiro sempre tem a toca também. Deu boiado. Tá jogando agora. Eu matei só um até agora, viu? Só um, né? Bom, eu tenho que agradecer que eu não morri para aquele um ainda. O que é isso? O cara lá em cima, hein? Ó, a casa é ali embaixo que tem gente, hein? Derrubbei lá. Então pega a queda do Osmo, que os Osmo estão tudo de ar. Dois drops lá. Estão se curando lá. É, vamos pegar os dois lados, boy. Deixa o Xande matar. O Xande é o matador de respeito. Uma lenda. O Xande é uma lenda. É um mito. Ó, tem gente aqui embaixo também. Ó, tem gente aqui embaixo, boy. No celeiro. Não, não é do celeiro, não. Tem celeiro e tem do lado também. Lá da casinha de madeira. Ele tá até em celeiro. Não, tá no gel, parece. Tá no gel. Tem celeiro também. Tá no gel, tá no gel. Ó. Ó, mas lá... Agora eu não sei quem tá mais largado. Se é o cara lá ou se é eu. Tem mais dois gel colocados lá. Derrubei um. Não, derrubei o cara que tava no chão, boy. Eu sei que eu ouvi. Ele... Ele deitou. Tem mais gente com ele. Minha... Minha... O que tá no gel, tá aí lá no kit agora. Correu. Lança. É, eu tô de volta. Matei. Acabou meus gel aqui, por causa. Eu tô só com um seis. Vem de amanhã. Boa. Deixa eu... Aí, eu tenho que desvaziar a mochila, boy. Aqui. Vem, filhos. Valeu. Vocês não querem dar boiada já? Esse cara que tá aqui, Ju. Vou colher. Já que tá ligado. Já foi. Já foi. Já matou. De novo. Falta um. Já fechou. Matou quanto, Fanny? 22? Não. Credo. Clipa. Que tio de doze? Ah... Aleluia, né? Acertei um tio de doze, né mano? Tava na hora. Tava na hora, né? Já tava vendo os comentários aqui. Fiquei até emocionado aceitar. De acertar o meu tio de doze. Ficou esse lag todo aqui? Pelo amor de deus. Viu galera que entrou agora? Eu vou desmontar aqui e agora a última partida nós vamos fazer só com overkill. Xande, eu vou desmontar e tu me chama agora, beleza? Beleza. Obrigado aí galera que jogou. Até mais. Agora vamos fazer um overkill pra galera que pediu antes montar um de overkill. Quem é da overkill fica disponível aí, que estiver assistindo. Fica de buenas que nós vamos chamar agora. Vamos ver quem é que tá ali de boa. O Alisson tá aí. Correia, infeliz. Não tá mais online, bói. Vamos ver se o Alisson quer jogar. Não veio? Não veio. Brezio tá jogando. Quem mais veio? Vamos ver. Vamos ver da overkill daqui da galera. Não, não tem ninguém, cara. Tem ninguém do overkill, mano. Deixa eu ver aqui. Da tua. Tem aí, a Aline não tá, né? O Frazão essa hora acho que também não tá. Também não. O Frazão ele tá jogando. Olha, a Catlé tá jogando também. Deixa eu ver ali no Discord se tem alguém que a gente vai chamar, cara. Tem o Berlim só lá no baixo papel. Só o Berlim? É, tem o cara da Faela também, mas tem que ser overkill, pô. Não tem graça. É que eu chamo bem ele lá. Tem o Scott e o Durk que estão online, mas eles devem estar em outro servidor. Não, deixa eles lá, deixa eles lá. Se o Correia entrasse sim, mas vamos jogar nós dois pra encerrar agora a Prela. Vamos tentar fazer um boladão. Do versus duas, do versus quatro. Não, do versus duas. Vamos normal agora. Vamos duzão, vamos sério. Se não largar, vamos mostrar como é que dá um ruchadão louco. Respeite ae. Respeite ae. Vamos ver como é que vai. Me add Capone, por favor, Central Gameplay. Ah, o Central, boy. O Central, cara, o Central, o Central. O Central eu fiquei devendo uma pra ele. O Rei dos Capas. Tem um pelo menos. Era tu, o Rei dos Capas? Ah, boy, eu não sabia que era tu ali, o cara. Olha, essa é uma das únicas skins femininas de passe que eu curti, cara. As skins normalmente são todas meio robotizadas. Essa pelo menos parece um pouco mais legal. A única coisa feia dela é o sapato com aquelas unhas pra fora. Ah, eu não gosto. Curto skin mais casual, roupazinha legal assim e tal. Ô, Central, não faz bem isso não, velho. Me manda o teu ID no privado do Discord que eu te adiciono. Hoje não dá, mas amanhã eu te chamo, velho. Amanhã tu vem com a gente. O Sombra. O Sombra. Faz assim, ó. Central, o Sombra, o Rei dos Capas. Essa galera aí que tá participando bastante dos comentários. Manda um ID pra mim no privado do Discord. E bota o nome de vocês no jogo e o nome de vocês aqui no YouTube. Pra mim lembrar depois. Sempre naquela folia tudo que vai das lives e das lives do Everton que fica cuidando daqui e de lá. Eu acabo esquecendo as vezes. Aí vocês mandam os nomes certinho pra mim é mais fácil de eu lembrar. Daí não sou injusto, não tento não ser injusto com ninguém. Quer subir já? Bora. Eu nem olhei, foi tu que deu essa cal? Foi? Não tá bom, né cara? Cal diferente. Ah, o Central disse que ele gosta da roupa do hip hop. É que esse eu não tenho, bó. Aí eu comecei a lidar com os passes do Mercenário só. Eu jogo Free Fire há quatro meses. Fazendo quatro meses agora só. Eu jogava sempre. Os meus joguinhos de passatempo eram de futebol. Sempre no futebol, sempre no futebol. Mas nunca abri mão de jogar jogo de tiro. Joguei no CS no começo quando tinha. Sempre joguei, por exemplo, o jogo de terceira pessoa que nem o Free Fire. Eu jogava Assassin's Creed. Assassin's Creed é legal, eu curto bastante. Ah, é legal, é legal. Tanto pela história quanto pelo realismo do jogo. Tem cara aqui. Aqui aonde? Ah! Eu mesmo me derrubei com a mina. Não. Não pode? Nem tinha mina? Não foi que eu corri. Não foi que eu corri. Infeliz. Vou pegar ele. Ele deve ter corrido para cá. Eu vi. Que cara é chato, mano. É tu que está correndo aqui? É. Matou ele? Não estou mais não com ele. Matei não. Tem dois aqui. Os dois estão aqui. Ah, ele vem aqui. Ah, é um só. Tem dois, tem dois. Um eu derrubei. Limpa o capa. Ah, não! Finalizou, finalizou. Eita. Era a segunda vez que eu caí, já caí com meia vida só. Ele vai levantar outro, ele vai levantar outro. Eu tenho a conta aqui. Ah, mas por que que tu não matou o outro? Esse aqui é o que eu tinha meado muito. Agora levantou o outro lá. Eu dei um capa de 123 no outro lá, cara. Ah, vou invadir umas personalizadas. Não tem vaga mais na OTK. Olha, ainda tem vaga, Central. Ainda tem vaga por indicação, boy. Só que eu não sei como é que funciona com quem já era, entendeu? Por isso que eu disse que tem que falar com o Breze. Aí tu tem que ir lá dar uma prozeadinha com ele lá. Às vezes com o Breze, com o Everton. Não sei como é que tu tem contato com ele. Dá uma conversada lá, mano. Porque uma coisa é quem não era. Agora uma outra coisa é quem já era e saiu e quer voltar. Eu não sei como é que funciona, boy. Me chama pra última. Vou te chamar assim. Oxente, se mata aí pra não fazer uma ligeirão com o Central, vai. Deu uma mitada, lenda já. Oxente, é top pra se matar ali. Larga as minas. Eu fico duas horas procurando um barulho vermelho pra morrer que eu não consigo me matar. Acho que a gente tem lá de amigo, né, Central? Aí, Vini, rap motiva... Ah, o Vini é o pai dela. Rap motivacional. O cara é fera, mano. Ele me mandou lá. Pô, eu tô esperando o rap do Capone que você falou que ia fazer. Aí, mano, bota ali, bota de trilha sonora pros meus vídeos depois. Vou marchar o Central. Aí, eu não comendo o microfone, mano. Cadê o Central? Será que eu tenho o Central? Tu ainda se chama Central no jogo, Central? Tá online, Central? O Berlinho tem com amigos hoje. Tá, tá, tá. Rian, Sniper, Bruno, Best. Ô, Central, tu não tá aqui, homem de Deus. Não tem... Ah, tu não me adicionou com amigo, infeliz. Mandou lá no Discord, então? Não tem, não. Tem, não. Manda aí, desgraça. Manda aí de lá, manda aí de lá. Salve, Capone e tal. Falei pro Breze, ele disse que não tem. Ah, bom, então você disse que não tem porque não tem. Vai ter o rap do Capone. Centro... Eu que excluí, eu excluí. Caramba, manda aí teu ID que eu adiciono, doido. Já falei, manda o ID, infeliz. Rápido, mano. Rápido, boy. Manda o ID aí. Vai fazer uma rapidão. Vai, boy. Vai, 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 vai. Bota pra squad, Xande. Chama o... Manda aí, mas manda o teu, doido. Meu Deus, que cara mais complicado. Ele não sabe clicar no link pra entrar na sala. Ele não sabe mandar o ID. Aleluia, mano. Aleluia. Tá doido, Central. Tá nervoso. Tá em choque, Central. Central, tá em choque, mano. Ó, a guilda dele não chora. Aceita aí, miséria. Daí, chorão. Tá em choque, mano. Bora que eu salvou essa, viu? Bora. Essa é a saideira agora. Vamos ver se tem alguém da guilda aqui pra chamar. Tem nada. Tem é nada. Vamos lá, então. Meu irmão é troll demais, mano. Trocou meu nick, cara lixo. Dá a goa aí, Janão. Tirar a formação. Ah, deixa a auto-formação. Vamos ver quem é que vem junto. Deixa assim. Tem um cara que me chamou. Ah, então chama alguém aí, chama alguém aí. Chama. Pode chamar. Aí, ó. Bora lá, então. Bora. Dá a goa aí, Fernandai. Dá a goa aí, Fernandai. Dá a goa aí, Fernandai. Pronto, pronto. Ah, apareceu a Milo. Olha aí o Thiago. Estão aí, ó. Estão na live também. Daí, Thiagão. Daí, Mi. A Mila. Vai ficar a Mila. Quem é o Hardcore? É, o Thiago Hardcore. Aí sim, Capone. Galego Game Shields. Que que é? O Thiago não me chamou pra jogar. Ó, Thiago, o Xande tá reclamando aqui que tu não chama ele pra jogar. Eu tava agora ali olhando quem tinha do Overkill pra chamar. Não tinha ninguém ali na espera do... O Thiago eu já chamei pra ele jogar aqui que ele pode entrar a hora que ele quiser. É só ele falar assim, Capone, quero jogar. Porque lá na live dele ele me chama lá e ele chega, Capone, quer jogar? Quer. Thiago já aqui tá falando. Chega assim, ó. Capone, quero jogar. Vou dizer, então só espera acabar a partida e nós vambora. Oxe, tá aí Discord não, pô, né? É no Discord não, tá? Porque o Everton pediu como dar uns negócios ali. Daí, tamo falando pela calda do jogo, bora. Uhum. Acabei de chegar, não deu tempo da... É, pois é. Ia chamar a Loura pra jogar com nós. Cês iam ver a Loura jogando. Cês iam ver a Loura jogando. Ó. Hoje não vai dar, mas fim de semana ela sempre joga. Quando ela pode, ela joga. É, dá só isso aqui que eu vou pra academia. Hum... Hum... Ah, eu vou pra academia. Hum... Eu não, eu vou é pro café e vou comer um monte. Eu vou tomar café e vou comer. Eu tô com uma fome. Caralho, sério. Pra sustentar esse corpinho aqui, rapaz. Tô ligado na parada. O que que o Galenco tá ligado na parada? É que ele pediu pra botar agora a tag na cara ao vivo de convidado. Aí... Foi mudado aí. Vamos ver como é que funciona. Se ele quer que ele altera mais alguma outra coisa ou não. Esse cara caiu aqui, mas correu. Eu tô sem arma, hein? Eu tô no aberto. Bem bicudo. Aí, aqui. A CG15. Ima P90... Quem é que já tá pegando tirolesa, Xande? Calma, mano. Porque tem um cara que eu quero matar ele. Aí tu vai chegar no final e vai te atirar no meio da fuça. Não, ele tá sem arma. Ele tá voltando de volta. Pra cá? Não, não. É. Derrubou. Derrubou? Não. Ele não vai voltar, então? Ah. Vou perder de liberar meu token agora. Matou. Um tiro na cabeça. Porque ele já caiu no paraquedas e já foi para tirolesa. Pegar as caixas. Que beleza. Se lascou. Ó, eu tô tomando costa do... Ah, não. Cai, morri. Das costas. Lá da outra tirolesa. Sorte que eu tenho um kit aqui, velho. Meu Deus. Olha o tipo. Ó. Ele tá aqui já. Tô sem bala. Ah, morri. Faleci no beijo. Fiquei olhando pro chat, ó. Ó. Faleci. É, viu? O Xande foi se bombar. Agora os outros já começam. Ai, porque eu também vou pra cadeia de mil. Não sei o que. Tá, tá. Ó. Aí vem o... O Thiago já manda suruzinhos, né? Porque aqui lá é bombado que nem a priva. Daí... Aí vem a... A mira já vem lá assim. Não tem bala não. Eu dei 30 no pedido. Já vem? É porque eu tava na academia que... Ah, como é que é? Não é porque eu vou pra academia que deixa de comer. É... Tudo que quer... Ah, tá. Agora entendi. Não é porque eu vou pra academia que deixa de comer tudo o que quero. Não. Vamos pensando. Dá trabalho, né Capone? Dá, dá trabalho. Dá trabalho sustentar... Pra sustentar esse corpinho aqui. Dá trabalho. Pensa, minha mulher. Pensa num anjo de Deus que faz comida pra mim. Ali... Ali... Ali sofre. Ela tem uma... Ela vai pro céu de elevador, de escada rolante assim. Ela tem vaga no céu já garantida só porque, né? O quê? Só por me aturar ela já vai pro céu. Dá muito trabalho aturar o Capone aqui. É força. Capone é grandão. Aí a gente vai pensando num balaio de comida que vai. É, mas é, cara. Oito e meio-dia. Aquele pratão de macarrão que você respeita assim. Aí você pensa... Ah, um prato de macarrão. Você fica analisando a porção de um miojinho, né? Pra ficar fácil do povo comparar. A porção do miojo, certo? Pra mim, tem que ser pelo menos cinco miojos. Aí é bom, cara. Tem que comer menos... Pois é. Tem que ser pelo menos cinco. Com mais alguma coisa. Uma carne, mais... Essa é a força. É o poço sem fundo da tua barriga. Não é, doida. É que ela é, né? Assim... Ela é comprida, né? Ó... A minha... Eu quero ir pra Itália, não pro céu. Ah... Quero ver boiar a Xande, hein? A Loura mandou que quer ver boiar a Xande. O que que é essa Loura ali que eu não sei quem é dela? A Loura? A Mila? É... A Mila? A Mila? Ó, VK, Mila. Ah? Não sei quem é. Eu vou... Tem uns aí que tem que... Ela é que vai ficar o sorte. Como é que é? Pode falar, pode falar. Tem gente no Discord ali pra dar um salve pra galera? Deixa eu ver como é que tá. Como é que tá o Discord da Loura aqui, ó. Tem ninguém lá, não. Tem só o Berlim e a outra galera. Eu sei que ninguém tem aqui pra doar. Sei não. Tô bici da fé, meu doido. Ó a tomba, moço. Ó a tomba, moço. Tô bici. Tô bici da fé. Tô bici. Tô bici. Vai lá. E o central? E o central? O central não fala, central? Tô falando. Tô falando. Ela tá doida. Tá doida. Agora dá pra ver o nome do cachorro. Agora dá pra ver. Se eu tô lá vocês, dá pra ver o nome do cachorro. Cadê o teu cachorro? Cadê a tua pantera? Ela tá atrás de tudo. Gira a câmera, gira a câmera. Gira a câmera, abestado. Não, não tô vendo. Cadê a tua pantera? Calma, mas quem tá do cara então. Não, é porque ela não apareceu ainda. Calma aí. Cadê a tua pantera? Tá do meu lado. Tá do teu lado? Não tô vendo, não. Eu tô cego. Eu cego mesmo. Deixa eu mudar de novo. Troquei a tela, voltei. Agora a pantera tá do teu lado. O VKFZ2. Deixa o Everton te ver com isso aí. É o Frazãozinho, cara. Eu tava vendo a live. Esse cara gosta do Frazão, hein? É o patrão dele. É que nem tu olhar na época do cachorrinho. Meu cachorrinho, o nome dele era Calango, bai. O cachorrinho era o Calango. Aqui é o Frazãozinho. Bora pra treta, senão não vai sobrar kill, não. É que FZ1 é o nick do Everton Frazão. Ele botou FZ2. É o 01 e o 02, tá ligado? É isso aí. Que respeitar o FZ2 aí. Capone, tem que pôr o link do grupo do Discord e do Overkill na descrição. A Mila botou lá pra gente, ó. Vai levar a pé na bunda do patrão. Se lascou. Deixa eu ver se eu consigo botar o link do Discord ali pra galera, pera aí. Vou pegar aqui. Fiz igual calma. Eu vi um Vultor. Deixa eu copiar lá do Everton, fica mais fácil. Vamos botar o Discord aí pra galera, enquanto o Xande vai dar uma mitada agora daquela sensacional que só ele sabe. Enquanto isso eu vou compartilhando o negócio com a galera aqui. Deixa eu ver se eu entro lá no Everton. Frazão, né? O Calango mais capudo do Brasil. Vamos ver aqui o vídeo dele. Agora vai sair aí a imagem. Ó a fleiragem do cara, ó. Deu pra escutar daí? Acho que só a galera da live escutou. Galera que tá na Cal não escuta. Deu pra escutar? Quem tá na live aí, Mauro de Praga. Deu pra escutar? Eu vou fazer live até que horas? É, normalmente só até 6 horas, boy. Tamo só terminando a partida e vai encerrar por hoje. Aí, das 6 até as 7 daquela descansada, porque 7 horas começa a do Frazão. É a galera que gosta de acompanhar, então eu jamais quero atravessar os horários dele, pelo amor de Deus. Ele ajuda a gente, vamos respeitar o patrão aí. Esse Tobonaldo deve estar lá dentro da água com o carro. Deu pra escutar o Everton cantando ali, que eu botei rapidão aqui? Vou botar isso aqui, ó. Escuta, escuta o Braga. O cara deve estar lá dentro do carro, dentro da água, mano. Carro aqui, ó. Carro nosso de Infector, parou. Tirou o Poehlod. Se deu pra escutar, me diga que deu. Tô vendo o Bugador. Capa? Um tiro nele. Que lixo. Deu pra escutar, beleza. Ó, vou botar na descrição do vídeo. Logo embaixo do link pra jogar comigo. Eu vou colocar o link do Discord da Guilda. Aí quem quiser entrar lá, de vez em quando, pra conversar com a gente, fica à vontade, tá gente? Tá sempre por lá. Estamos na carro privada de membros, é só chamar lá em cima pra carro geral que a gente vai lá quando dá. Me salva, mano. Me salva, mano. Me salva, mano. Tá aí, é só atualizar a live que tá lá já o Discord da Guilda. Chega lá e fala com a gente. Entra aí, tem que salva. Se eu vou fazer live amanhã, sim. Eu procuro fazer todo dia, das quatro às seis da tarde. Por enquanto, das quatro às seis da tarde é o horário que eu consigo fazer legal. Foi mal aí, Shand. O Shand faleceu, eu nem vi. Como é que o Shand faleceu? De tiro. Eu não. Tentei só eu voto ainda, pô. Ai, amor, vocês não briguem, moço. Não briguem. O cara tava mais perto de ti que tu viu, mano. Eu não. Foi mal, tentei. Eu já faleci antes. Eu nem falo nada, né? Tá maluco? Tá maluco? Ah, beleza. Então, depois dá um chego lá, pô. Aí, todo dia, das quatro às seis da tarde, tô por aqui. Até nos mil inscritos, quando chegar nos mil inscritos, que é aquela fleragem pra monetizar o canal e tal e tal. Quando monetizar que começa a render algum dinheiro, daí a gente até começa a estudar algum horário melhor pra fazer live. Você vai rolar mais de uma por dia, se não vai. E assim, vamos começando a fazer. Quando começar a render que isso puder ser considerado um trabalho, aí eu começo a encarar como um trabalho e vamos trabalhar, né? Porque trabalho, isso já dá. Mas, né? Vamos dizer que é um trabalho sem remuneração, por enquanto. A minha remuneração é o like de vocês, é a compartilhada de vocês, é o reconhecimento e a brincadeira com vocês. Então, a partir de quando passar a render alguma coisa, aí o papo é diferente. Aí a gente pode fazer sorteio, pode fazer doação, pode fazer de tudo um pouco. Calma aí. Até a galera tava falando com a Mila ali, ela tá pensando em organizar um campeonato feminino agora. Um x-solo feminino só, só vai ali as meninas. Estamos bolando premiação, como é que vai rolar, como é que vai funcionar. Vamos transmitir por aqui. Aí campeonato feminino, cara. A mulherada no Free Fire tá osso, mano. Essas mulheradas jogaram muito. Derrubei um all, já salvou. Bora lá, galera. Bora lá. Falta só mais dez, hein. É o capa, moço. Cadê o central? O central, tá sem kit? Agora relou. Ai. O cara aqui. Amanhã você volta então, rede de capa. Eu agradeço. Ah, tu tem muito potencial de crescimento, rapaz. Aí, eu... Olha, tô acreditando nisso. Vamos... Eu agradeço a tua opinião. Espero que eu consiga mesmo, velho. Tá aqui embaixo. Porque precisa... Precisa pelhar. Se não estiver aqui todo dia e tal, não vai. A coisa não anda. Então, eu tô tentando ficar todo dia aqui. Tá aqui embaixo. Tá todo dia presente. Converso com a galera direto lá no Discord. Sempre dando uma atenção pra quem chegar lá. Às vezes o cara tá cansado. O cara tá meio estouradão. O cara não consegue ser muito... Muito feliz, assim. Chega lá e dá um... E aí, como é que tá? O cara fala mais de boa. A gente tá sempre lá dando... Dando um grau pra galera. Ah, é costa. É costa. Boa, Santana. Outra costa. Ah, Zé Costinha que tu mais vai achar. Zé Costinha que tu vai achar demais. Vai a fogueira, moço. Ui. Cansou. Encerrando aqui já. Faltando mais cinco pra falecer ainda. Pra dar o nosso boiagem. Olha, 103 de dano. É agora. Hora o momento. Deitou, ele. Deitou, ele. Deitou. Relaxa. Rapidão. Fogueira tu já usou, né? Tô chegando pro autor direito aí. Joga granada aí. Ah, bugador safado. É por cima que joga, hein? É por cima, Santana. O outro lá se cegou. O Lorde King se cegou sozinho. Ainda tá cego? Quer ver? Não, não tá mais. Central, bugador safado. Tá todo mundo vendo. Tá gravado. Rei dos Capas vai ser um inscrito fiel sempre. Eu agradeço, pai. Tamo junto. Chega aí, cola com a gente. É nóis. É nóis. Mais dois só, hein? Esse e mais um. Tá ali. Achou, moço. Larga a granada pra baixo. Bomba pra quem te quero. Vai economizar. Eita pela. Aquele capa que você respeita. Isso aí, galera. Que curtiu até agora. Ó. Boiazão ali da galera. Nem participei de nada. Morri lá no começo. Nem busco. Centralzão que era da guilda. Lorde King jogando. Deram boiar bonito. Central, joga muito. Vou jogar contigo de novo, Central. Mais uma? Não, pra mim fechou. Chega lá no Discord. Cola lá mais tarde. Depois a gente joga de madrugada, mano. Madrugadão sempre tá rolando. Galera da live que assistiu até agora. Ó. Beijo do bambu. Todo mundo. Né? Amanhã tamo aí de volta. Quatro da tarde. Sem choro. Brincando aqui. Com a internet me trolando. E o jogo bugando. Mas não tem problema. No madrugadão a gente faz as partidas normal com a galera que tá aqui. Que chega lá e quer jogar. No madrugadão a gente vai lá e joga. Aí eu jogo sem travar. Aí é diferente. Daí vocês vão ver como é que, né? Mas respeita aí também. Vamos lá. Beijo pra galera dos meus mods aí. Meus mods. Beijo pros meus mods que estão controlando aí sempre tudo. Dando um salve. Dando aquela ajuda monstra. Logo mais às 19h. Live do Frazão no YouTube. E depois às 21h na Streamcraft. Eu tô sempre por lá comentando também. Dando um grau. Quem quiser ficar dando uma corneteada. Sempre bem-vindo. Acompanha lá galera. Ó o nome do cidadão. Sasuke Rei. Eu sou o King. O King. Aqui que tava jogando agora. Isso. Beleza então. Ó. Abraço a todo mundo. Fica com Deus todo mundo. Bom descanso. Boa noite pra todos. E até amanhã à tarde. Neste mesmo canal. Às quatro da tarde. Valeu. Fui. É nóis. Tchau. 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 Tchau.